Ia, areadoras, Ministério de Finanças, aceitar a clarandilhe, secretário-estado, assunto combatente e libertação nacional, Zilda Costa Monteiro, o Ansoro informa, mas que tempo o estado de emergência remata a ONU. Não sei lá, ia tem a extensão do estado de emergência do Irmai, mas bem-ministro, assunto combatente e libertação nacional, decidiu na ato, continua a verificação, batados veterano, ia tinanguém, tampa o orçamento dos realestados, se dá o que irá. O Ansoro até tem banhido orçamento dos realestados e o processo de verificação, batados veteranos, se laufal e a Nessan normal. O Presidente da República, seu Excelente, seu Presidente, se iria direito, tu iria Constituição, fulanida, para tu, minha estuda, ou te promulga. Então, automática, iria de fulanida, ou resinga, fulan, rua, nela, e te abelhar, bota. Também, a previsão do Ministério União, a UATH, a Secretaria do Estado, o Sr. Excelente, o Senhor Ministro, a me coletão, não definição, que está a verificação nesse ralo de 2021, para o maior orçamento do NB definitivo, não serviço do NB full e atingindo nela. Ter dados liberais, isto é a fase da rua, que o veterano chamou-te, que é um atosido na rua, no Ressin-Rat, Ressin, não finaliza 1% no Ressin-Rat, mas a verificação, dados, retina em conto, não falta por cento, mas que se dá o Cremata, Lolita Cabral, Tito Livio, GmN.